Qual é a câmara que começa? Boa noite. Conosco temos António Almeida, autor da histórica crónica Linhas Tortas. Desculpa aí, Matheus. Estamos a começar, pá. Eu adoro as suas crónicas, que fazem falta mais vozes assim. Passaste o vinho? Trago três copos de whisky, mas duvido-os. Estás preocupada com o quê? O que é que tu tens? Vida com o David está uma merda. Estranho que tens paciência para estar no Twitter. Deixa-me ficar aqui um bocado sozinho. Nós não precisamos de pessoas Não, nós não precisamos de pessoas Não, não precisamos de pessoas E se amanhã Não precisamos de pessoas 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 C